Pessoal, vou pedir a atenção de vocês, pessoal. Vou pedir a atenção de vocês para vocês verem como é um país organizado, gente. Como é um país organizado. O que vocês vão procurar aí? Eu estou lendo aqui, pessoal, eu estou lendo aqui que a Finlândia, Finlândia não, a Islândia, a Islândia tem lá um sistema de previdência, eles têm tanto dinheiro que não sabem o que fazer com o dinheiro, gente. Ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Diz que quem se aposenta lá se aposenta muito bem, pode viajar para qualquer parte do mundo, é comida. Gente, é outra vez, parece um paraíso, gente. Segundo o que eu li aqui na matéria, eles têm, pessoal, na previdência deles, sobrando 50 bilhões de dólares, gente. Gente, você ouviu bem, 50 bilhões, bilhões de dólares com a previdência deles. Quer dizer, é dinheiro sobrando, gente. O cara se aposenta, se aposenta bonito, gente. Se aposenta bonito. E o país crescendo, e todo mundo feliz, podendo comprar o que quer. Entendeu, gente? E a gente vê aqui o Brasilzinho, gente. Brasilzinho. O que acontece aqui no Brasil? O sujeito aqui, se ele conseguir se aposentar, o salário dele, ó, salarinho de fome, gente. Aqui no Brasil, ao contrário. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, é a maior dificuldade de você se aposentar, sei lá qual que é o esquema deles, até o esquema do próprio governo também, gente. Eles não querem que você se aposente, não. Não querem que você se aposente. E se você se aposentar, o salário desse tamanhozinho de fome. É por isso que o Brasil não vai pra frente, gente. Não tem distribuição de renda. O Brasil não tem distribuição de renda, gente. Então, é isso que me deixa revoltado. Vai atrás. Vai. Clica aí pra você. Escreve aí. Islândia. A Previdência da Islândia. Pra você ver. 50 bilhões de dólares eles têm lá, pessoal. Guardado. Quer dizer, quem se aposenta, se aposenta bonito, gente. Tem dinheiro à vontade pra viajar, pra fazer o que quiser. Que era o certo, pessoal. Qual brasileiro? O brasileiro trabalha a vida inteira. Contribui. Mas aqui todo o esquema, o esquema todo aqui do Brasil, é feito pra você não ganhar nada. Quando você se aposenta, se aposenta com o salário mínimo. Aqui no Brasil, 99%, 99,9% quando se aposenta, é um saláriozinho mínimo, gente. Isso aí é distribuição de renda nem aqui, nem na China. Entendeu? Aqui o sujeito se aposenta, a pessoa fica contente, fala, vou me aposentar, né? Entendeu? Contribui a vida inteira. Quando vai ver lá, você vai se aposentar com um saláriozinho. Um saláriozinho de fome. É por isso que aqui no Brasil, a pessoa se aposenta, continua trabalhando. Né, pessoal? A pessoa se aposenta no Brasil, o senhor de idade, ou a senhora mesmo, vai continuar trabalhando, porque se for depender só do salário, vai morrer de fome. Eu já postei aqui, pessoal, um senhor, um senhor de 104 anos, aqui de Minas Gerais, que tá trabalhando até hoje. Eu tenho um vídeo aqui, mano, eu não vou colocar hoje, porque o programa já tá acabando. tem um vídeo aqui de Minas Gerais, que o senhor, que trabalha com a carteira registrada, 104 anos, ele falou, se eu parar de trabalhar, eu morro de fome. Eu sou aposentado, minha aposentadoria não dá pra nada. Não dá nem pro remédio. É isso que revolta, gente. Olha aí, pessoal, depois você escreve aí no Google, escreve, Islândia Previdência Social. Você vai ver a matéria lá da, a matéria da, deixa eu ver aqui, pera um pouquinho, é da BBC, BBC News Brasil, gente. Procura aí, gente. BBC News Brasil, Previdência da Islândia, pra você ver. Eles têm 50 bilhões, 50 bilhões de dólares guardados, gente. Não sabem o que vai fazer com esse dinheiro. Quando a pessoa se aposenta, se aposenta com o salário lá em cima, gente. Não tem miséria, não. Não tem miséria. Como é que um país desse tamanhozinho, gente, é poderoso, é rico, e o Brasil, que é um gigante aqui na América Latina, o brasileiro passa fome. É isso que me deixa revoltado, gente. Entendeu? A Islândia é um país desse tamanhozinho, com grana à vontade lá, por seus cidadãos, que se aposentam, e se aposentam com a grana lá em cima. Enquanto isso, aqui no Brasil, salário de fome, salário de fome, cada vez mais o pobre aqui no Brasil se ferra, não consegue comprar isso, não consegue comprar aquilo, vão apertar o cinto, vão apertar isso, apertar aquilo, deixa de comer carne, deixa de... Gente, esses eu estava pensando, tem um rapaz que passava aqui na frente da rádio, que vendia ovo, gente. O rapaz vendia ovo. Ele passava duas vezes por semana, terça e quinta-feira. Entendeu? O ovo dele estava R$10, R$10 a cartela de ovo com R$30. Aí ele falava assim, olha, eu cheguei a conversar com ele várias vezes, ele falou assim, olha, graças a Deus eu tenho meu empreguinho. Eu vou lá no depósito, pego o ovo de manhã, saio vendendo pelos bairros, e graças a Deus está dando para mim trabalhar. Entendeu, gente? Agora o rapaz sumiu, gente. Sabe o que sumiu? O ovo está ali em cima. Quem vai comprar o ovo do rapaz? Ninguém tem dinheiro. Coitado desse rapaz. Gente, eu tenho dó dos outros. Coitado desse rapaz. Ele passava aqui todo santo dia. Na época que o ovo era R$10, saiu o ovo aumentando para R$12, para R$13, R$15, R$16, R$7, R$18. Ele não conseguiu vender mais nada, gente. Não conseguiu vender mais nada. Acabou sumindo. Não só ele, como muitos vendedores de ovo. Gente, aqui não passa mais vendedor de ovo. Não passa mais. Sumiu o vendedor de ovo. Coitado do cara. Gente, acabou por causa da inflação. Inflação que come a perna, come o salário do brasileiro. O salário do brasileiro já é pequeno. Ainda com essa inflação, Deus me livre. Gente, não dá para entender, viu, gente? Eu já, gente, às vezes a gente fica meio cansado dessas coisas, viu? De ver a situação, a situação do brasileiro perante, perante os países europeus, perante, agora, agora com esse negócio da Islândia que eu vi agora, isso foi um tapa na cara, gente. Tapa na cara. Um tapa na cara. Como é que pode um país desse tamanhozinho? Desse tamanhozinho, eles têm lá 50 bilhões de dólares para distribuir para os aposentados. Eles vão ver a hora de um cara se aposentar para ir lá dar um pouco de dinheiro para o cara. Quer dizer, o cofre está lotado, gente. O cofre está lotado de dinheiro. Enquanto aqui no Brasil uma miséria só. O cara se aposenta, o cara fica contente, fala, pô, o ano que vem eu vou me aposentar. Quando se aposenta, aquele salariozinho de fome, gente, é por isso que o Brasil não vai para frente, não tem distribuição de renda. Entendeu? É um punhado que ganha milhões enquanto que a maioria dos brasileiros não ganha nada. A maioria dos brasileiros passa fome. Sabe quando isso vai mudar? Não sei, gente. Talvez na minha geração eu não veja nada. Isso aí vem daí desde a época lá do descumprimento do Brasil. O rico é rico e o pobre continua pobre. Entendeu? Isso desde a época lá do... Desde a época que os portugueses chegaram no Brasil. O pobre não sai da pobreza. E o rico fica cada vez mais rico. Entendeu? Eles fazem... Eles são lá senadores, são deputados, não sei o quê. Fazem a lei para... A lei... As leis são para eles. O rico fica cada vez mais rico. E o pobre cada vez mais pobre. Agora eu não entendo como os países europeus... O cidadão lá... O cidadão europeu... Esse da Islândia ou mesmo a Inglaterra ou... Sei lá, aqueles países europeus... Não, gente. O cidadão... O cidadão, ele... Ele sobe junto, gente. Ele não fica estagnado, não. Tem uma vida boa. É por isso que muitos brasileiros querem ir para lá, para os Estados Unidos, querem ir para a Europa. É, pessoal. O sonho do jovem, gente. O sonho do jovem, do jovem brasileiro é morar lá na Europa, em Portugal, morar na Itália, morar na Inglaterra, morar nos Estados Unidos. Não é um absurdo isso, gente? Não é um absurdo? Tá doido, viu? Gente, isso aí é um tapa na cara, meu. Procura... Procura depois essa matéria aí, pessoal. Procura essa matéria da BBC News Brasil. Da... 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 Da Previdência... Da Previdência... Lá da Islândia. Procura isso aí, pessoal. Pessoal, daqui a pouco a gente vai fechar. Vou só tocar duas musiquinhas aqui, ou três. Já vamos fechar já. Quero agradecer você. Se você puder se inscrever, se quiser fazer parte aqui da... da família Montequêmio, terá um prazer, tá, pessoal? Tchau, tchau.